Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhinhos, vamos adorar o Senhor. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar Alguém que te adore em espírito Alguém que te adore em verdade Te adoramos, Pai Ah, como achaste, Sala, Cavi Vem, me derrama sobre mim Um óleo precioso da unção E me faz segundo o teu coração Achei em mim um verdadeiro adorador Um veste-se louvor Quero conquistar teu rosto, ó Pai Vem no ti a minha oferta de amor Eu dou a ti o meu coração Meu Deus, meu Pai Ache em mim um verdadeiro adorador Pai Pai, sei que os teus olhos Estão sobre a terra a procurar Alguém que teus olhos Alguém que te adore em espírito Alguém que te adore em verdade Oh, 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 oh Ai, como achaste, Sala, Cavi Vem, me derrama sobre mim Um óleo precioso da unção Que me faz segundo o teu coração Achei em mim um verdadeiro adorador Achei em mim um verdadeiro adorador É o meu prazer É o meu prazer Te adorar, Senhor É o meu prazer E lhe salou É o meu prazer Te adorar, Senhor É o meu prazer E me salvou Achei Um verdadeiro adorador Um resto de amor Quero contemplar Eu ouço, ó Pai Venho em Ti Tenho perto de amor Dou a Ti meu coração Meu Deus, meu Pai Achei em mim o verdadeiro adorador Achei em mim o verdadeiro adorador Um resto de amor Quero contemplar Teu rosto, ó Pai Venho em Ti A minha oferta de amor Eu dou a Ti meu coração Meu Deus, meu Pai É o meu prazer Te adorar, Senhor É o meu prazer Te adorar, Senhor É o meu prazer Ministra do amor Uh, 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 uh Meu Deus, meu Pai, ache em mim um verdadeiro adorador, meu Deus, meu Pai, ache em mim um verdadeiro adorador, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador, meu Pai, ache em mim um verdadeiro adorador, meu Pai, ache em mim um verdadeiro adorador.